Música Bom, o Macaia em Foco fazendo uma visita ao meu amigo Moisés aqui na GT novamente a GT que é uma parceira da TV Litoral, a TV Litoral é uma parceira da GT a gente está sempre junto, conversando, planejando algumas coisas, analisando o mercado juntos também Moisés, um prazer tê-lo de novo, hoje eu estou invadindo a sua sala de trabalho aqui que eu não consegui tirar da sala você dessa vez tive que invadir a sala para fazer essa entrevista numa sexta-feira chuvosa, mas de muito trabalho sempre Com certeza, boa tarde para você também Pedro, satisfação é da GT receber você aqui todas as vezes que você vem aqui, que a gente conversa, eu acabo vendendo mais Certo Bom, correto Moisés, muito obrigado Moisés, eu queria falar hoje de um assunto, já vou até iniciar um assunto diferenciado a gente estava aqui em off conversando, você passeando pela região, trabalhando pela região você vai sempre vendo tudo que tem dentro do nosso contexto mas a gente estava conversando aqui também que algumas empresas hoje como o mercado retraiu, ele já não diminuiu, vou falar que ele retraiu a crise, a gente vai espantando você estava falando que a GT está formando, não precisa ser a turma inteira às vezes as empresas pensam que só pode mandar uma turma cheia ou tem pessoas que querem fazer o curso, mas acham que só se tiver mais gente e a GT está diferenciada, está formando um, dois, três e colocando para dentro do mercado de trabalho Isso aí Pedro, a diferença em relação a algumas empresas realmente o custo sobe as empresas têm que marcar, agendar e montar turma, fazer uma turma para cair o preço do custo e formar as pessoas Nós não, nossos funcionários são tudo CLT Nós atendemos uma pessoa por empresa Muitas empresas mandam um, dois, três porque quando tem 10, 30, mandam para mim também Claro, que diferencial E eu estou recebendo aí, pode ser uma pessoa soma uma com outra, o professor vai para a sala de aula mas a gente não deixa de atender o nosso cliente nas necessidades dele Certo Agora eu te faço uma pergunta Moisés Nesse período de dificuldade Qual tem sido o curso mais procurado? Onde você tem observado, eu sei que tem os números todos Onde você tem observado a maior procura para a gente passar para as pessoas também onde o mercado está um pouco mais aquecido? Por incrível que pareça, Pedro Retroescavadeira Escavadeira hidráulica Empilhadeira Tem sido os cursos mais procurados aqui na GT E esses cursos a gente faz com uma, duas, três, dez pessoas conforme a procura Tem sido muito bom Esse mês foi muito escavadeira hidráulica Olha só, impressionante Eu sinceramente não imaginava Acho que nem você, como sócio daqui da empresa proprietária da empresa Você também não imaginava Mas foi surpreendendo, certo? E eu fiquei assim, muito feliz da liberação desses cursos para a escola Esses cursos de máquina pesada Então nós temos caminhão MUC Retroescavadeira Rolo compressor Motoniveladora Aquele trator que a gente chama de trator antigo Nós temos a escavadeira hidráulica E nós temos a retoescavadeira Nós atendemos a Ampla, a Aldebrecht Ambiental Atendemos a Transuam MRV e outras empresas Bom, correto Mas as grandes parceiros Agora, te fazer uma outra pergunta Você falou que também hoje Nessa sua circulada pela região Você deu uma olhada nas unidades de saúde Que a gente tem na região Você sabe que o nosso estado está em dificuldades terríveis E logo que sofre a saúde, educação, enfim E você tem aqui um curso de enfermagem Que já me falaram o que é top de linha Eu acompanhei uma vez aqui um pouco de uma aula Realmente fiquei surpreso Pelo altíssimo nível que eu vi empregado aqui E os profissionais que já saíram daqui Que eu já encontrei na rua Um ou outro Pelo fato de ver a propaganda Ou ver as matérias Não, eu estudei na GT Então, profissionais qualificadíssimos E trabalhando em locais referenciados Pedro, um dos nossos diretores da parte de enfermagem É o Márcio Especializado em emergência Em trauma No suporte avançado de vida No trauma Suporte avançado de vida cardiológico É um professor que veio de São Paulo Treinou SAMU de São Paulo Treinou o 9-2 de Aracruz Espírito Santo Treinou o 9-2 de Macaé Então, assim, uma experiência muito grande E todos os nossos professores Passam pelo crivo do Márcio Conversa com ele E ele às vezes fala Moisés, eu não vou contratar esse professor Por quê, Márcio? Não acreditei nele Vamos procurar no mercado Porque o Márcio é muito bom no que faz Então, o nosso curso, Pedro Realmente, o aluno se matrícula aqui Faz a matrícula dele O aluno paga apenas as mensalidades Não tem nenhuma taxa Nem diário oficial Não tem taxa de matrícula Não tem nada disso Só mensalidade Porque nós sabemos a dificuldade hoje Para o aluno estudar E ele ganha estudando aqui conosco Primeiros socorros avançados Resgate em altura Treinamento de 1-9-2 Os nossos alunos, Pedro Saem daqui formado Resgatista profissional Além da técnica de enfermagem Correto E também, como você falou Às vezes é melhor você baixar um pouco A sua margem de lucro Mas formar bons profissionais No momento delicado E depois você tem o retorno Dessas empresas e desses profissionais Como eu tive na rua Andando e pessoas abordando Não fiz meu curso na AGT Fiz aí o pergunte E você está trabalhando aonde? A pessoa fala o nome da empresa Realmente são empresas grandes Empresas conhecidas Alguns que eu conheço Os proprietários E isso realmente é uma referência Que fica no currículo da AGT E a AGT salvando vidas Com esses profissionais, né? Principalmente os da área de saúde Então, literalmente salvando vidas Eu falo assim Se passar mal Se eu passar mal Que seja socorrido por um aluno meu Certo Não é verdade? Porque eu acredito neles Com certeza E com certeza aí também Inclusive quero mandar até um abraço Para Ricardo O lá da SAMI Que é um parceiro nosso Nós treinamos toda a equipe dele Treinamos todos os enfermeiros Resgatistas Os técnicos de enfermagem dele E são pessoas profissionais Pessoas boas, né? E também, Pedro Queria lembrar Que o nosso curso de enfermagem aqui Dispõe de duas ambulâncias boas Uma ambulância que é a básica Foi até que saiu na matéria passada Mas nós temos uma UTI móvel Completa Lá no centro de treinamento Muito bom A Renault Que é utilizada Para os nossos treinamentos Agora, então Já vou deixar até marcado Para depois você me apresentar O professor Márcio Mostrar essa unidade também Essa unidade mais completa E a gente fazer uma matéria Em bloco mesmo Mostrando como é que é Como é que é feito E o parecer todo do Márcio Que eu conheço assim Através dos outros Não tive nenhum contato pessoal com ele Mas eu acho que vai engrandecer muito Uma entrevista do Maca em Foco Com certeza Com certeza pela competência dele É um agente de saúde super profissional Respeitado Ele veio de São Paulo E eu fico assim Feliz Porque quando eu visito São Paulo Aí tem os policiais lá Que foram treinados por ele Bombeiros que foram treinados por ele SAMU Então a gente fica feliz De ter essa parceria Aqui dentro da GT Treinamentos Bom, correto Mas é muito obrigado Mais alguma coisa a acrescentar Alguma novidade Algum recado específico Ao nosso público Vou dizer que a GT Treinamento Escola Técnica Marechal Rondon Nós estamos de braços abertos Para a comunidade Todos Ah, eu quero estudar Não tenho condições Vem conversar com a gente Sempre a gente dá um jeito Aqui de ajudar os nossos alunos Aqueles que procuram a gente Facilitamos no máximo Nós ficamos aqui na Praça do L Em Bitiba Aqui no centro de Macaé Então sejam bem-vindos todos Pedro E muito obrigado mais uma vez Pela excelente entrevista Que tu fez comigo aqui E por essa televisão Que tem sido muito boa pra gente Bom, correto Mas é muito obrigado Lembrando a vocês Macaemfoco.com Até breve Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho